Como essa oficina tem que funcionar? Que é exatamente na prática. Teoria, concordo, com certeza tem que ter a teoria, mas eu aprendi na prática e fui lá em busca da teoria. Então eu acho que isso é muito mais interessante, porque quando você vai buscar teoria e não tem a prática, você fica perdido sem saber o que você está fazendo. Então eu fiz o inverso, eu desconstruí. A minha ideia agora é desconstruir. Gostei dessa palavra e estou utilizando ela direto. A aula de hoje realmente foi mais viável para a gente, porque a gente aprendeu a mexer em uma mesa volatilha, uma mesa mais avançada. Para alguns ensaios de cultura não chegou ainda, mas provavelmente Deus quiser vai chegar. Quando chegar pelo menos já estamos capacitados a fazer, a manusear esse tipo de equipamento. O curso foi maravilhoso, foi muito bom. A aula de hoje foi uma das melhores, porque a gente estava com o conhecimento que a gente adquiriu nas outras aulas sobre os materiais, sobre tudo que se pode trabalhar na iluminação e hoje a gente mexeu de fato na mesa. Se pegar um bom cara assim, que você lança um painel de LED, e aí o cara entra com o painel de LED, você deixa só lateral, só chão, com fumaça, beleza. E aí o cara sai com o LED e você entra com a luz. Vai ter momentos que você não sabe o que é LED e o que é painel. Entendeu? Isso é legal. E foi muito bom, porque fechou o curso de uma forma muito legal, de uma maneira prática. E a onda é essa, a onda é ter liberdade mesmo, para você criar o que você quiser. E não existe, ah, não, porque eu vou fazer uma merda. Não, isso não existe. Não existe. Eu ensino, digo a eles o funcionamento de cada equipamento, e através disso peço que cada um crie e opere a sua luz no momento, enfim, como hoje aqui eu fiz, no final eu deixei cada um criando a luz, posso dizer, do seu show. Só que cada um escolheu uma música, ou seja, rock'n'roll, ou seja, reggae, e aí operou na mesa, que ninguém teve acesso, a maioria aqui não tem acesso a esse tipo de equipamento. E eu permiti esse acesso, exatamente para a pessoa sentir o clima mesmo de mudança, mudança de luz, sabe, criações de cena. Quando você dá o blackout, isso vai acontecer, e as pessoas começam a pôr, tá um saco isso, isso toda hora, blackout, blackout, blackout. Você cria a luz junto com o diretor, e vira quase um operador na hora, porque o diretor vai falar, é isso aí que eu quero, vá mudando aí um pouquinho, bote o âmbito de frente a 30%. Você cria a luz junto com o diretor, e vira quase um operador na hora, 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 O que é isso?